Aplausos 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 Amém? Diz assim Levante Que se padece Porque já vem a tua luz A glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Oremos uma vez Senhor e mulher do Pai Senhor Assim que louvamos o desejo do Pai Senhor Por este momento A paz do presente Senhor Que peça a dor de uma vez wasla dos presente O done O que te restaurar O que te salvar O que Aco Que prece a dor de uma vez Que Obrigado.